Vamos ver como é que tá o trânsito aqui em Belém. Olha só, imagens da rodovia Mário Covas. Neste momento aí a gente se aproxima das sete horas da noite. Vamos ver como é que tá o trânsito em outro momento. É o jornalismo cultura em cima no lance, te mostrando qual é a melhor opção aí de acesso às principais ruas, avenidas aqui de Belém. Olha só, imagens ao vivo da BR-316. Trânsito pesado neste momento. Vamos a mais um trecho aqui da capital paraense. Olha só, imagens da doca de Souza Franco aqui no coração de Belém. E com essa imagem a gente vai encerrando mais uma edição de hoje do Jornalismo Cultura. Uma boa noite pra você. Até amanhã. E aí Tchau.